Olá pessoal, vamos começar nossa aula de matemática e hoje vamos trabalhar expressões numéricas. A parte 1. O que são expressões numéricas? Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente, destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. Então, aí temos uma maneira correta de resolvermos os nossos exercícios de expressões numéricas. Então, qual é a ordem das operações? Nas expressões em que não há parênteses, ou seja, não vai aparecer o parênteses, devemos sempre resolver primeiro as operações de multiplicação e divisão e depois, em seguida, as operações de adição e subtração. Temos aqui, então, um exemplo, o exemplo 1. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 378 menos 190 menos 117. Então, olha aqui que nós temos subtração e subtração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar somente, no caso, com a subtração. vou pegar primeiro o que? 378 menos 190. Fazendo a subtração de 378, é um pontinho lá, de menos, subtração, 378, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, menos 190. Então, subtração vai resolver a continha, certo? Vocês já sabem resolver a operação e subtração. Já resolvemos em sala de aula, bastante exercício. Então, não tem necessidade de eu fazer aqui com vocês. Mas, nós vamos primeiro montar. 378 menos 190. Vamos até fazê-la? Vamos mudar a cor aqui. Vamos pegar aqui um azul, então. Eu tenho 8 menos 0. Se eu tenho 8 e não tiro nada, vai ficar 8. Não estou tirando nenhum número. Eu tenho 7. Eu tenho que tirar 9. 7 é maior que 9? Não é maior. Então, quando a gente tem que tirar. Então, quando a gente tem um número menor, que é o que a gente tem que tirar, a gente faz o que? Empresta do vizinho. Então, eu vou cortar o número 3, que vai ficar 2. E eu vou emprestar 1 para o meu 7, que ficou 17. Então, eu tenho 17 menos 9. Ou eu posso pensar 9 para chegar no 17. Quanto vai faltar? Vamos fazer a conta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Usando os dedos, deu 8. Pode usar os dedos aí. Ou os lápis, deu 8. E eu tenho 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, tirando 378 menos 190, vai dar 188. Agora, olha aqui. Ficou 188 menos 117. 188 menos 117. Só vou colocar aqui para vocês. Vocês vão resolver em casa. E vocês já sabem. Menos 117. Só estou montando para vocês verem que é uma continha de menos, subtração, que vai dar 71. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o outro exemplo? Exemplo 2. O que eu tenho aqui? 10 mais 4. Esse x simboliza vezes. A gente já aprendeu na classe. E, às vezes, também pode ter um pontinho, uma bolinha. Certo? Então, nós temos aqui 10 mais 4 vezes 5, dividido por 2, menos 3. O que a gente tem que fazer primeiro? Calcular a multiplicação. Então, eu tenho 4 vezes 5. O que eu vou fazer? Embaixo, eu vou copiar o meu 10, mesma coisa, o meu sinal de mais. 4 vezes 5, que deu 20. Dividido, continuo o meu exercício. Dividido por 2, menos 3. Bom, agora, o que eu vou fazer? A minha divisão. 20 dividido por 2. Então, eu copiei a mesma coisa. 10 mais 20, dividido por 2, 10. Coloquei o meu valor aqui embaixo. 10. 10 menos 3. Tudo isso é igual. Continuamos na linha de baixo. O que a gente resolve agora? A adição. 10 mais 10. 10 mais 10, 20. E copiei menos 3. E, por fim, 20 menos 3, que é igual a 17. Tem que prestar bastante atenção. Sempre resolver. Primeiro, multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração. Continuando. Agora, nós temos o quê? Expressões com parênteses. Nas expressões em que há parênteses, aqui, está o meu símbolo, né? Do parênteses. Devemos sempre resolver primeiro as operações que estão dentro do parênteses, respeitando a ordem de multiplicação e divisão, e, em seguida, as operações de adição e subtração, como vimos nos exemplos anteriores. Então, aqui, eu tenho um exemplo agora. Exemplo 1 com parênteses. Eu vou ter 378 menos, abre parênteses, 190 menos 117. Então, olha aqui. Não tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses? Então, eu vou resolver. Copio 378 igual embaixo, na minha linha de baixo, e resolvo 190 mais 117. Continha de adição. Continha de mais que vocês já aprenderam e já fizeram bastante exercício esse ano. Então, olha aqui, adição. Somando 190 mais 117, temos o quê? 307. Olha aqui. Zero mais sete, sete. Nove mais um, dez. Bom, o zero é meio feio, mas é dez, é zero. Subiu um, um, mais um, dois. Com mais um que eu subi, três. Trezentos e sete. Então, olha aqui. Coloquei meu valor aqui, 307. E eu vou fazer o quê? Já tirei o parênteses, resolvi o que está dentro do parênteses. Vou fazer 378 menos 307. Agora, olha aqui, 378. Com o mouse não fica muito bonito os números, mas dá para vocês entenderem. Então, 378 menos 307. Continha de subtração. De menos. 378 menos 307, 71. Esse é o valor que eu encontrei. Vamos para um segundo exemplo? Nesse segundo exemplo, nós temos o quê? Mesma coisa. Parênteses. E nós vamos resolver. Olha aqui. Então, eu tenho 234 menos 55 mais 70 menos 12 mais 11 menos 38. O que eu vou resolver primeiro? Vou copiar o 234 menos, entre parênteses, 55 mais 70. Fazendo a adição, a continha de mais, 55 mais 70, encontramos o valor de 125, que eu já coloquei aqui embaixo. Por que eu não tirei o parênteses ainda? Porque eu tenho menos 12. Copio o menos 12. Fecho o parênteses. Mais 11 menos 38, que é o que está fora do parênteses. Vou resolver depois. Então, eu tenho agora 125 menos 12. Então, ficou 234. Olha aqui. Só tenho dois números. Eu vou cancelar meu parênteses. Eu posso agora tirar o meu parênteses. Posso até cortar ele aqui. Sumiu parênteses. 125 menos 12, 113. Copiei o 11 menos 38. Igual. Então, olha aqui. Não tem mais parênteses. Nós vamos fazer 234 menos 113 mais 11 menos 38. O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui? Primeira coisa. 234 menos 113. Fazendo a subtração, deu 121. E copiei. 11 menos 38. E depois, o que eu fiz? 121 mais 11. 121 mais 11, encontramos valor de 132 menos o 38, que está lá. Então, agora vamos fazer o que? 132 menos 38, que vai dar 94. Então, nós temos que seguir certinho. Primeiro, está dentro do parênteses. Resolver tudo, tirar o parênteses. E resolvendo a nossa adição, nosso subtração. Vamos para o exemplo 3, com parênteses. Nesse exemplo, eu coloquei o quê? Uma multiplicação dentro do meu parênteses. Então, eu tenho 30 mais. 3 vezes 5 menos 10. Fecho o parênteses. Menos 20. O que eu tenho que resolver? Não é primeiro que está dentro do parênteses? Então, vou resolver primeiro que está dentro do parênteses. E quem resolveu primeiro? O menos, ou vezes, sempre, a multiplicação e a divisão. Então, eu tenho 3 vezes 5. Copiei igual 30 mais. 3 vezes 5 vai dar 15. Vamos colocar aqui. 15. Coloquei embaixo. Então, ficou 15 e copiei o menos 10, que está dentro do parênteses ainda. Fecho parênteses. Menos 20. Vou para a próxima linha. Então, eu tenho, ainda no parênteses, 15 menos 10. 15 menos 10, quanto vai dar? Faça a conta de subtração, de menos. 15 menos 10, 5. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Olha aqui, vocês estão observando. Coloquei meu 5 aqui. Copiei o 30 mais 5 e copiei menos o 20. Vamos resolver a terceira linha? Na terceira linha, eu tenho 30 mais 5. E vou resolver primeiro a adição. 30 mais 5, 35. Coloquei aqui. Menos 20. E por fim, resolvo. 30 menos 20, que deu... 35 menos 20, que deu 15. Então, espero que tenham aprendido. Olhem uma, duas, três vezes a videoaula, o que for necessário, para poder resolver os exercícios que nós vamos fazer agora.